Música Ei, Diá, mas tem gente que gosta de tomar conta da vida dos outros, olha Olha isso Tomando conta da vida dos outros, hein Será que não tem o que fazer, não? Meu Deus do céu Olha isso Olha isso Tem um pingo de vergonha Ei, Diá, agora sim, ó Agora que vai tomar conta da vida dos outros mesmo, ó Não tem o que fazer, não? Gente do céu Eu já vi, hein, vizinha pro triqueiro Mas essa aqui Olha isso Que vizinha pro triqueiro é essa? Meu Deus do céu Bom Diá, olha isso Que isso, hein Eu já vi gente cuidando da vida dos outros Mas isso aqui Tem lógica não Moça do céu, vai cuidar da sua vida, rapaz Você é doido? Que isso, rapaz Vai cuidar da sua vida Moço do céu Vai cuidar da sua vida, não? Vai cuidar da vida dos outros, é? Meu Deus do céu Não acredito nisso Puxa Vai levar pra passear? Então, puxa Puxa Vamos passear, vamos Olha, Diá Não, moço Papai tem que ir embora Trabalhar Trabalhar pra gastar conta Quem vai pagar as conta se não trabalhar? Vou lá trabalhar Depois eu volto, viu? Tá bom? Vai trabalhar Já deitou Já deu carinho E eu Tenho que cabaiar agora, tá bom? Fica com Deus, viu? Deixa eu pensar, tá? Lânia Quem quer passear? Quem quer passear? Quem quer passear? Quem quer passear? Ela, Lânia Ela, Lânia Vamos lá Vamos passear Vem, vem Vem passear Vem Vou puleira 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 Mãe Vamos passear Puleira Toda minha vitócrina Tá doida pra passear, né? Ninguém passeia mais eu Ô, senhor Que maldade A mão A lei 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 Aqui está o banco aqui, pode mexer nele? Não pode mexer no banquinho não, o banquinho, é só um banquinho aqui rapidinho, vou dar uma mexidinha, pode não, pode não, meu Deus, olha que isso, deixa eu dar uma mexidinha um banquinho e um outro, e essa casinha aqui é de quem, de quem essa casinha bonitinha, de quem é, não pode mexer na casinha não, pode não, vixe meu Deus, vira onça se tocar na casa dela, não pode tocar na casinha, pode não, aqui assim ó, só uma tocadinha, tem alguém aqui ó, a culpa é sua, solta o travesseiro no almoço, solta o travesseiro no almoço, solta o travesseiro no almoço, temozia, ô temozia, solta o travesseiro, não vai soltar não, meu Deus, não vai soltar, que bicho até moda, tá bom, tchau, 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 tchau Música Música